como é que é pessoal aqui com vocês é casar e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Hogwarts Legacy no último episódio entramos na floresta proibida para falar com o Jackdaw que temos que ir encontrar o corpo dele nesta caverna para recuperar então as páginas perdidas daquele daquele livro que a gente encontrou na nos nas caves de Hogwarts e agora vamos então sussurrar aqui a senha o que é? oh shit oh shit oh shit Oh, s***! You won't survive this, my young friend! Yeah, that's very weak! Akio! It's a... No! You won't go away with that! No risk, those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see why Jack Door has led me. Revealio! OK, sweetie. F легко. I mean... See you. OK, see you! não tenho mais nada a única coisa que eu tenho é que eu vamos a ver o que é que isto vai dar é que eu tenho para aqui o combate e é 15 e a 330 a compensa de aparência de camada a 510 e eu não tenho mais nada ok é o que tem o sol e revelia eu não tenho mais nada e vamos eu não faço ideia mano e aí e aí e aí o que é difícil lá e aí e aí e aí e aí o ato o o o jesus E aí... É isto... Ok... Como... Essas ruas devem ter algo a ver com a abrir esta porta. O que? Impressivo! Como é que é que tudo isso leva? Wow... Ok, vamos lá... Seja o que dois quiserem... Ok... Não percebi? Ah... O que é isso? Ok, ok... Vamos lá então... Vamos lá então... Ok... 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 Protego! Incendio! Devemos longe... Antheledau-se! Pique-te... Dispro Yuih!! Vamos lá... Ok... Ok 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 Isto é o que? Ah não Ainda por cima não consegue Ai a tantas meu Uai Não dá bem por aqui Se calhar lá Se calhar lá Hmm Opa Bem seja o que Deus quiser Vamos lá Ah what the hell Ah shit não Não vou tocar esses. Os... Antigo! 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 Oamily! Antigo! 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 vía O que é isso? Isto é assim um bocado agresto. Veja nada? Ah é a água a cair. Ok ok. Pessoal peço desculpa mas isto mexe um bocado com o meu psiconótico. Ah a merda é igual. F***. F***. Espera aí mas eu já... Não, 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 não que eu tinha aqui uma coisa melhor. Easy, easy. Aqui não era. Era aqui... Não era. Era aqui... Não. Onde é que era aquela treta que eu tinha um bem bacana? Olha, olha, olha. Ok, ok, ok. Equipa. Siga. Isto. Não. E não. Isto. Devia ser aquilo o cascou. Já, devia ser o cascou. O que é isto? O que é isto? Presa de aranha, ok. Bem, eu depois vejo o resto. Eu depois vejo o resto. Eu agora quero é... Isto que me cofre. Chapéu alfaiato de detetive. Ok. Ok. Pessoal eu vou equipar porque isto não está com nada não. Não. Sim, senhora. Quero. Lindo. É que isto é a lindeza. Ok. Ok. O que é que há tão mais para aqui? Não. Também não. Não. O que é? Então, mas isto não tem aqui nada. Era só esta Tratovski. O que é isto? Não sei. Via com Camandro. Bem, vamos lá. Acho que era para aquele lado e era. Mas eu tinha que vir aqui, né? Ah, tenho que enfrentar. É assim. Eu não gosto muito de aranhas, mas tenho que enfrentar esta treta, né? Revelio. Ok. Ok. Mas deixa-me ver o que é isto aqui. Se eu pudesse chamar essa plataforma para mim, eu provavelmente poderia chegar nela. Não está mal. Não está mal. Não está mal, people. Peço desculpa. Não está mal. Então, não está mal. Agora, então... Um... 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 Ah! Já sei como é que se para! Ah, não sei como é que se foram. Peço desculpa pessoal. Ah pá, aqui é... Não interessa. Isso é estranho, eu pensava que Jackdall seria interessado nesse lute, mas não há signos de ele. Ok, aparentemente tenho aqui mais uma coisa que apanhei aqui mais forte. Uma capa. Nem vi Fonix. 35, esta era 34, 35, ok. Fica! Linda como tudo. X saponeco. O que é que eu larguei aquela treta? Está a sério, mano? Aqui é... Tanta merda para cair? O que? Ou, ou, ou... Ei! Para lá com isso, mano! O que é que estava para aqui? O que é que estava para aqui? O que é isto? Olhe desde... Dita-me... Dita-me... Acerto. Ok... De resto, não tenho aqui mais nada. Vamos continuar a nossa jornada. Que é para este lado. Perdão. Oh... Perdão. Perdão. Fizem-se. Fizem-se. Outro puzzle. Mas se Jackdaw pudesse resolver isto, então posso. Sim. Reveillon. Não. Deu. Não. Deu. Não. Não. Deu. A hell. Como assim? Ah, estava a ver que não. É isto não? Há, mesmo a sério. Do Revellio. Solve-te issue. Oie? Filhote de espinheira, mal. Mal. Revellio. Yes! Tet story. Eeeeeee Não conseguem ver Mas isto não Reveglio Não consegui atingir, né? Ah, filho de um corno! Revealio! Revealio! Não é a minha culpa que você é um grande espida morto! Revealio! Não é a minha culpa? Revealio! Ah ok, acho que vai dar ao mesmo sítio que eu ia Acho que vai andar aqui na mesma, não é? Yeah, vai andar aqui Tem ali duas aranhas Com certeza vai haver aqui muitas mais É uma boa coisa que Jackdor não caímos nisso Ok Então vamos ver se não caímos, não é? Accio Ok Ok Certo Ok Revealio Oh 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 Ok 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 Incendio Ok 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 Revealio Incendio 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 Ok 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 Expelliarmus! 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 Carassas pá, morre! Oito pernas são demais! E não apanho vida! Como é possível? Oito pernas é sempre mais! Oito pernas é mais! Mesmo a série! Expelliarmus! Não, isto não tem nada! Rebellion! Tem ali outro baú! Aqui não dá passagem! Isso é estranho, eu pensava que o Jackdwell estaria interessado nesta luta, mas não há signo de ele. Revealio 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 Ok puxa para aliiiiiii Certo Não estou a perceber Ok 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 Isto tudo para encontrar a porcaria das páginas meu O corpo do Jack Doe e encontrar as páginas A sério Ainda tem agora ali mais medo Ai velha meu Deus Ota Ok Revealio Estou feliz que o Richard Jack Doe deixou algo atrás para mim Mas onde ele poderia ser? Vida! Ele é um pânico Vamos ver que não Ok 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 Isto aqui vai dar onde? Do lado nenhum Certo Isto aqui do lado nenhum vai Certo Revealio Certo Ok Ok Então Oh Certo Certo Não Não aqui já tive Larga Não aqui já tive Larga Não para aqui não Aqui não Aqui já tive Certo Ali também já tive Portanto só resta ir Aqui para baixo Correto? Não Não Mas para isso tem ali passagem Para isso tem aqui essa passagem que é mais pequena A intenção era mesmo essa A intenção era mesmo essa Oh meu menino Oh meu menino Porque eu vim Dali Vim dali Fui para ali Para aqui Vim parar aqui Ok 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 Vim aqui mais senanças Mais senanças Mais senanças Mais senanças Mais senanças Revealio Certo Aqui não tenho mais nada Correto Peço desculpa Aqui não tenho mais nada e agora a única saída mesmo é só aqui por baixo Ok Antes de mais O que é que eu tenho para aqui? De novo Isto Não presta-me Isto Também não presta-me Não Portanto aqui não há mais nada Aqui não há mais nada O que é? O que é? Revealio Ok Não sei se deixei alguma coisa para trás Ou chega-se Mais espadas Ele não pode ser o que está chegando com o Jack O que é? O que é? Desculpa Tem que ir para lá Certo Tem que ir para lá Dado Os Vão De novo Seu Desculpa Desculpa Vão Desculpa Desculpa De novo Desculpa Protego! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Farewell, monster! I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Rebellion! Conexs As coisas desaparecem, é uma impressão minha. Eu tenho que olhar para o símbolo. Olha boa! Como é que eu vou acertar nos três ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Não, quase ao mesmo tempo. Vai ser um bocado mais complicado. Tenho ali um. Tenho aqui outro e tenho ali outro. Talvez o próximo símbolo está escondido em algum lugar. Tem que ver como é que eu vou arranjar aqui a cenassa. Tenho que ver como é que eu vou arranjar aqui a cenassa. Um símbolo está ali, outro está aqui. Talvez está abaixo da plataforma... Ah! Ah, ok, não tinha tempo de tomar o outro um. Os outros tinha que ser quase de imediato, este não, este ainda tinha algum tempo. Ok. Deve estar se aproximando com os restos de Jackbill e aquelas páginas. Não sei, mas vou ter treta aqui. Vou ter treta aqui. Aqui está o Jackdall, está morto como sempre. O que aconteceu aqui? Pode acontecer de novo? Aqui está. A mapa que trouxe o seu DOOM, Jackdall. Há algo além deste quarto? O que? Puta. puta Eita, borrego Eita, borrego Eita, borrego Eita, borrego Incendio Expelliarmus Accio Oh shit Expelliarmus Incendio Levioso Expelliarmus Protego Ah signo de un cuorno Accio Okay Incendio Expelliarmus Levioso Protego Accio Levioso Expelliarmus 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 A buscar aqui Eu já vi isso antes, todos os Gringotts e a secção restrição restrita. O que é isso? Onde estou? Está tudo fracote. Item de costas não identificado. Certo. Como é que eu identifico isto? Correto. Como é que eu vou identificar aquela porcaria? Que tipo de magia é essa? Como é que eu estou protegido? Que tipo de magia é essa? Como é que eu estou protegido? Que tipo de magia é essa? Eu só espero que essa magia me proteja até que eu estou conseguindo sair daqui. É quase. O que é esse lugar? O que é isso? Isso vai dar treta aqui não vai? Isso vai dar treta aqui não vai? Queres ver? O Big Boss? O Big Boss? What? Can it be? Percival. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morgan Ark were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I will, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. Hmm. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Okay. Um... I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Okay. The statues and carvings in the house on the cliff side, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Okay. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Good and tomorrow. R右 secure your library going, artificial skill and sharpening level. You have one point of talent each time миллиignee level magic. You have 9 talent points to use on the Sabrina's support tab of your staff. Okay. Okay. Incredible. Você ganhou pontos de talento. Começando no nível 5, você pode gastar esses pontos de talento conforme desejar para aprimorar os seus feitiços. Aumentar os seus poderes de combate, fortividade e muito mais. Escolha com sabedoria. Pontos de talento só podem ser gastos uma vez. Então o número de talentos que você pode adquirir será limitado. Retorna aqui com frequência para ver quais os talentos novos e poderosos aguardam você. Estes talentos melhoram a sua eficácia geral. Estes talentos aumentam a sua possibilidade de cortes das trevas. Magia. Estes talentos ajudam a melhorar os seus feitiços. Fortividade. Estes talentos melhoram a habilidade de andar despercebido. Estes talentos aprimoram o uso de poções e plantas de combate. Ok. Principal. Quantos talentos é que eu tenho? 12? Ok. Isto é o quê? Um novo conjunto de feitiços é adicionado. Segure R2 e pressione tal, tal, tal e meia direção para trocar-o por um conjunto de feitiços desbloqueado. Como é que é? Ah! Que era aquilo que eu estava a falar! Precisava de mais uma treta destas! Ok. Então é já um. Deu? Ok. Ok. Isto é o quê? lançar magia ancestral pega e arremessa as armas de inimigos ok 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 isto é o que atingir inimigos com feitiço basicamente aumenta temporariamente a taxa de recarga ok bloqueios e protigo bem-sucedidos contribuindo a magia ancestral manter esquiva a piscina um novo conjunto de feitiços adicionado outra vez mas eu já tenho isso ah isto é o 1, 2 e o 3 está aqui em cima e é é o que possui maior efeito porém você isto estava-me um jeitasse do caralho ok mas um pontinho aqui já está o que é isto das trevas maldição estuporante maldição estuporante isto faça causa o mesmo efeito de uma maldição nos inimigos de inimigos amaldicionados recebem mais dano ok ok causar maandição do sangue causar dano a um alvoтобa amaldiçoado infelige dano amaldiçoados também me parece bem esta treta domínio flipendo proverbio causo o mesmo efeito de uma maldição nos inimigos inimigos amaldiço porém mais dano Deve ser capaz de lançar flipendo para desbloquear. Ah, ainda não sei. Ainda não sei. Não sei. Como assim? Ainda não sei. Tenho que aprender o flipendo. Spelearmos. Tenho. Causa o mesmo efeito de uma maldição nos amigos. Não tem mais dano. Ok. Ok. Magias. Isto é o que? Lançar incêndio e levar no anel de chamas em seu redor. Inimigos próximos do álbum. Ah, aqui também são puxados até você. Ah, ok. Não é muito bom. Inimigos próximos do álbum. Levitando. Levitados. Pringo. Ok. Não é aquela coisa fortividade. Até pouco. Ok. A habilidade inimigos tentava ser reduzida. Andava aqui. Sala precisa. Isto é o que? Ok. Não sei. Não sei. Não sei. Ok. Tenho isto. Certo? Já devo poder abrir outro coisinho daqueles. Isto é o que? Mestre ia lançar magia ancestral. Lançar magia ancestral. Peguei e arremessa as armas de inimigos. Isto também me parece bem. Isto também me parece bem. Atingir inimigos com feitiço básico aumenta temporariamente a taxa de recarga. Ok. A sensação com protego. Coloquei o deboi sustentos que eu tenho para a minha energia ancestral. Coloquei o deboi sustentos que eu tenho para a minha energia ancestral. Coloquei o deboi sustentos que eu tenho para a minha energia ancestral. Mais certo. Manter esquiva é aquela coisa da esquiva. Isto é conhecimento de feitiço. É mais uma coisa daqueles. Opção de possuir o maior efeito de cura. Rebellion. E dá a treta. Agora vamos sair daqui. É bem aqui para baixo. Aqui para baixo. Não. Vamos sair. Eu encontrei as páginas e a caixa de mapas. Por que eu precisaria de um livro? Não sei. É assim David. Mas foi o gajo que pediu. Saia da Câmara do Mapa. Saia da Câmara do Mapa. Rebellion. Olha. Olha. Tenho aqui isto. Câmara do Mapa. Ok. Boa. 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 Ok R2 Tau Já pudei estirar Porque isso estava aí Então espera aí Vamos fazer assim E aqui vai o Vai o que? Vai o que? Vai o que? Vai Por exemplo Posso meter isto aqui Eu repero O Ilumina Shone Esta coisa posso meter aqui Por exemplo Ah isto mete aqui É igual Isto depois logo vejo melhor Agora Ok Isto Tau Tau É aquilo que eu quero E é aquilo que eu quero Ah aqui não foge muito Aqui não foge muito Aqui tem que ser mesmo Esta treta aqui Pronto Agora Vamos sair daqui Vamos ver E aqui como é que eu mudo rápido Não é nada desta merda Ah Ok Já percebi Estúpido Estúpido Ok E se quiser fazer isto Faço isto assim Tá lá Nice Bacanolas Aqui não é nada Rebellion Ah isto fechou Ah bacana Não mas esta merda vai dar a one mesmo O que? I'm back at Hogwarts Hogwarts? Eu me pergunto quando o professor Figg irá voltar. Eu prometi-lhe que eu não negaria os meus estudos enquanto ele estava fora. Eu acho que tenho suficiente para me distrair até que ele volta com o livro. Estou me trancando e vamos lá. Você precisa aprender de pulso, o charme de banho. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Ok, mais um feitice que vou prender, pelos vistos. Ok, ok. Isto não abre. Não abre, não abre. O que? Eu não consegui ir lá dentro. Não consigo, é dois. Não dá. Não dá. Está tudo bem. Não, não, não. Estou muito desculpado. Estou com-me. Esta vida está atrás de mim. Eu prometo. Deixe-me, por favor. Está sempre a levar nas orelhas este gajo. Eu não consigo fazer isso. Estátua do Dragão Adormecido. Estátua do Dragão Adormecido. O lema de Hogwarts Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Significa nunca faça cócegas em um dragão adormecido. Felizmente este dragão adormecido específico é de pedra e jamais acordará. Cócegas não foram a um efeito nenhum. Está certo. Correndo. Correndo. Vamos mais para aqui. Ok. Ok. Urna de cinzas. Dizem que esta urna específica tinha inscrição pioneiro do domínio de dragões. Não deveria ter começado com o rabocórnio húngaro. Um. Oh. Oh. Rebellion. 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 Ok. Ok. Agora eu quero ver esta coisada aqui. Rebellion. Será que eu já andei aqui. Eu nem sei onde é que eu ando pessoal. Aqui eu nem sei onde é que eu ando. Agora eu faço assim, faço assim e faço. LUMOS. Um leão. Eu não tinha visto este. Certo. Ou acho que sim. Rebellion. O que é que é que é que é por aqui. Deixa que eu ver o que é que é por aqui. É esta merda a mexer-se. Ah não. Eu já andei aqui. Ok. Certo. Ok. Isto é o daquele fantasma. O amanhoso. Certo. Sim. Eu aqui já andei pessoal. Mas já nem sei ainda que esta merda vai dar. Sinceramente. Também não dá. Ah isto é o... Aqui não há nada para apanhar. Supostamente. Mas também já andei aqui. Já apanhei esta treta toda. Rebellion. Correto. Correto. Oi. Ai. Trancas. Nível 1. Caraças. Onde é que esta merda vai dar mano. Isto não. Que é por aqui e não estou conseguindo nada. Que é por aqui que esta merda. Não é por aqui. Não é por aqui né. Não estou conseguindo nada. O que é que vai estar agora? Vale outro... Entrar... Fintan de trás não identificado... Ok... Isto é o que a entrar? Não sei... Bem pessoal, vamos chegando por aqui... Para o próximo episódio vamos entrar... Não sei aonde, mas vamos entrar aqui no SAP... A ver o que é que isto vai dar... Também tenho que ir ao Hogsmeade... Também tenho que ir ao Hogsmeade para... Vender aqui sonassas... Porque eu ainda tenho um inventário... Isto é o que? Como é que eu sei o que é que isto tem? É que eu tenho aqui uma outra porcaria também igual... Não sei bem aonde... Mas tenho aqui uma outra merda... Também é igual a isso... Oh... Não sei... Bem pessoal, vamos ficando por aqui... Espero que tenham gostado... Para o próximo episódio... Hoje estivemos naquela caverna... Do... Onde o Jack Doll... Acho que é assim que se chama... Morreu... Fomos lá para apanhar as folhas... As páginas perdidas daquele livro... Agora supostamente... Teremos que levar o livro... Àquela... Sala... Olá... Aula de voo... Espera aí... Espera aí... Temos aula de voo... Fechado... Fechado... Ok... 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 De pulso... Ok... Para o próximo episódio pessoal... Vamos ver se fazemos isto... E... Com certeza isto... E vamos ficar assim... Pronto... Era o que eu estava a dizer neste episódio... E andamos lá naquela gruta... A apanhar as páginas do livro... Fomos nos dar... A uma sala com uns retratos... Acho que lhe posso chamar assim... Onde apareceu... Reckman... 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 Lá um... Homemizito... Que é... Salvo erro... Não quero estar enganado... É... Peço desculpa... É um dos fundadores de Hogwarts... E... Então... O gajo estava-nos a pedir o livro... Mas nós não tínhamos o livro com a gente... Temos que ir buscar o livro... E levá-lo... Então... A essa sala... Não sei para que bem... Mas pronto... De resto... Para o próximo episódio... Já sabe o que é que a gente vai fazer... Vai fazer isto... Cuxar... E vai fazer a aula de voo... Se der para depois fazer mais alguma coisa... É pá... A gente faz... É evidente... Temos que ir também explorando... Temos que ir... Descobrir aquelas... Fazer aquelas provas de Merlin... Que é para... Para abrir... Acho que aquilo abre o nosso inventário... E temos que ir... Então... Tratar dessa... Dessa situação... Depois... Aqui nos talentos... É pá... Temos onze... Não sei muito sinceramente... Onde vos hei de meter... Os que me estão a interessar mais... Talvez este e este... Isto não me interessa... Isto não sempre... Não percebi... Acho que é para dar mais força... Àquelas... Às pessoas... Ou... Àquelas... Coisas que nós temos para... Para largar no chão... Para atacar os inimigos... Esta parte das magias... Também é como vos digo... Não... Não... Não estou... Ah... Ah... Interessante... Mas... Isto não... Esqueçam... Virem os três... Logo três... Esqueçam lá... Para dar cabo de um... Eu do Caraças... Quanto mais três... Mas pronto... Logo se vê... Logo se vê... O que é que... O que é que... Vamos fazer... Na relação ali... À parte dos talentos... Ah... E pronto... Já estou aqui a falar de mais... Pessoal... Ah... Pessoal... Não se esqueçam... Subscrevam... Deixem o vosso like... Compartilhem com os vossos amigos... E... Até à próxima... Pessoal...